E aí, molecada, é... Mano, eu tô sentindo que fazer vídeo com o Facecam tá me fazendo mal. Primeiramente, por quê? Porque toda vez eu sinto a obrigação de arrumar a minha cama. Mano, não dá, é muito chato. Não dá. Não dá. A minha cama antes de gravar vídeo com o Facecam era tipo lixo aqui, tá ligado? Eu jogava comida aqui... Caralho, peraí, mano. Esqueci que eu tenho que tomar um remédio, mano. É remédio pra ver se melhora o meu cérebro, mas não. Não tem cura. Mano, eu odeio tomar remédio, véi. Mó sacrifício pra engolir o bagulho. Mas, velho, tamo jogando aqui no... Não, pera, deixa eu acabar a minha história. Sei lá, eu comi o McDonald's, eu tacava o McDonald's lá. É o pé... Aqui, ó, capinha de celular, foda-se. Controle da TV, foda-se também. O bagulho do meu teclado, foda-se também. Mas, então, minha cama tem tanto lixo que até eu durmo lá. Pra você ver que tá foda. E... É, essa é a história. Calma, deixa eu arrumar ali, porque senão vai ficar atrapalhando o vídeo. Ô, mano, vocês estavam olhando a minha bunda, véi? Eu tô pela... Zueira, eu tô de calçadinhos, véi. Calçadinhos. E sabe o que eu nunca fiz também? Eu nunca joguei Recompensa por Wiki. Sim, ó, o modo novo no Fortnite. Que, bom, é aquele filme lá, né, o do João Wilson. Vamos ver como é esse modo, eu não sei nada. Na verdade, eu não sei nada nem sobre o filme, eu nunca assisti. Eu sei que os dois filmes estão no Netflix, vai lançar amanhã, né, o John Wiki 3, é isso? Posso tá falando merda? Eu acho que é dois e tem dois no Netflix. Pelo menos é o que o meu amigo falou. Matheus, se você estiver falando merda, vai tomar do seu... E olha só o que eles colocaram na loja, mano. Colocaram o João Wilson aqui. E olha só, ele tem dois estilos, né. Esse aqui, que é um cabelo mais, sei lá. É assim que ele meio emo, né, véi. Da hora. Tudo baleado, aí o cara é foda mesmo. E assim, pra entrar no clima, eu vou comprar skin. Mesmo sem nunca ter assistido, meu amigo falou que é foda e que eu vou gostar. Então, assim, eu vou assistir, eu vou confiar nele. João Wilson é nóis. Ah, olha só a backpack dele aqui também. Da hora, vai. Curti, mas pra combinar mais comigo, vamos usar ele emo, né. Ele todo fodido, assim. Se você for comprar essa skin ou outra coisa na loja, lembra de usar o meu código exatamente como tá aparecendo na tela. Derrick, tu me ajuda muito, 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 ajuda muito. Então é, valeu, molecada. Vocês são foda. Vamos parar de falar, vamos jogar e... Bora. Tá, vamos que vamos, meus amigos tão pulando. Bora pular também, então. Eu não sei o que tem que fazer, assim, mesmo. Ah, nossa, olha, a gente já começa com arma nova. Cara, vai ser a minha primeira vez usando essa arma. Sério mesmo, nunca usei e tem bala, hein. Opa. Opa. Chora de homem. Olha com quanto de ping eu tô, velho. Vai se fud... Ó, para. Eu vou até sair de raiva. Olha o cabelo dele mexendo, velho. Não sei se combina esse cabelo com ele. Queria saber porque eu tô com 400 de ping. Ah, você nasce de volta? Ah, eu não sabia disso. Falou... Tá. Morre, filha do... Morre, filha do... O cara tem 500 de vida. Ow. Mas não dá tempo. Eu nasci com 1 de vida, cara. E aí, morremos? Acabou. Pelo amor de Deus. A verdade é que eu tô meio bolado. Tipo, eu já tinha gravado o vídeo de hoje. Só que o vídeo de hoje vai sair amanhã. Quer dizer, o vídeo de hoje é esse, né? Mas o vídeo que ia sair hoje vai sair amanhã. Ele já tá gravado. Mas como o modo do John Wick lançou hoje... Vamos postar hoje... É, é isso aí. Que merda é? Mano, que merda é essa, velho? O Fortnite, alguém pode me explicar? Por que eu sou um default skin com uma cabeça de John Wick e eu tô completamente... Ó, quando eu vejo uma mulher, eu fico exatamente assim, velho. É sério. Eu não sei o que fazer, tá? Eu fico assim, ó. Olha isso, velho! Eu sou muito gostosa! Que porra é essa? Olha isso! Olha o que esse jogo tá se tornando, velho! Cara, isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, velho. Opa, pera aí, ó. Já vamos cair aqui assim, ó. Ó, ó, ó. Que? Mano, nem fudendo com até uma pessoa assim, cara. Mano, a gente vai realmente jogar assim. Eu não acredito, velho. Eu buguei Fortnite. Eu tô usando hack. O título desse vídeo tem que ser hacker buga Fortnite, não sei o quê. Filha da... Olha isso, mano! Que merda é essa? Nem o cara consegue me matar. Eu vou nascer normal agora? Não! Eu tô... Eu amo esse jogo, cara. Olha isso! Ele tomando shield, cara. Mano, eu não sei se essas coisas acontecem só comigo, se é com todo mundo, mas... Sério, fantástico. E quantos shieldinhos tem nessa porra desse jogo? Tá, cadê? Eu quero tretar. Pelo que meu amigo me falou e parece ser mesmo, o John Wick é um assassino de aluguel, né? E... Alguém, por favor, pode contratar ele pra me matar, velho? Não aguento mais, cara. Amanhã eu vou ter que arrumar a cama de novo, velho. Que saco. Não dá pra mirar, porque a mão do filho é da... Ah, velho. Opa. Que porra de lag é esse, mano? Mas não dá pra jogar assim, é muito ruim. Olha isso, eu não consigo ver se tem gente lá. Boa, molecote. Mano, é muito ruim, porque, tipo assim, você não vê se a animação de... Mano. A animação de download já acabou. Download? De reload. Olha! Esse jogo é muito ridículo, velho. Olha isso, mano. Isso são teammates de verdade, bicho. Ah! Eu tenho mais uma vida, vamos ver. Mano, a gente nasce num lugar aleatório, né? Tipo, eu tava lá em outro lugar. Olha, tamo aqui no inferno agora. Minha cabeça tá completamente fora do corpo agora. Isso é muito lindo. Mano, assim, como eu falei, tá sendo a minha primeira vez usando essa arminha. E não dá muito bem pra falar... Pera, tem cara ali. Ai, ai. Só que eu queria pegar aquela sniper, velho. Aqui, ó. Pronto. Ai! Não pegou o tiro! Mano, eu odeio esse jogo. Não dá. Não tem como. Eu queria saber como que os caras me enxergam, tá ligado? Se eu tô normal ou se eu tô assim. Olha aí, eu tomando chudão. Eu tô basicamente no meu pênis. Que mer... Tava lambendo a bunda do... Meu Deus. Oh! Nossa, boa! Vá! Tá zoando. Eu não tenho material pra isso. Ah... Mano, eu apertei, mas a conexão tá tão... Velho, vou lá. Vou tirar a satisfação com a minha família. Tá, não tem ninguém usando a internet. Deve ser o server. Não sei. Valeu. Mano, a conexão tá ridícula. Valeu. Vem, cuzão. Ai! O que foi, porra? Será que ele me conhece? E aí, mano? Tudo bom? Fazer assim, ó. E aí, porra. Olha só. Pegar uma grana aqui. Coletamos fichas. Valeu. Olha esse jogo, velho. É muito bugado, na moral. Nossa. Thank you. Tá, acho que ele me conhece mesmo, velho. Não é possível. É, cara. Você vai aparecer no vídeo. Por favor. Não. Olha esse cara, velho. Vamos morrer junto, Marco. Ó, me abraça. Vai. Me abraça. Ah, não. Agora que eu percebi, velho. Minha janela tá aberta, ou seja... A iluminação vai ficar uma merda, velho. Tem que tá fechadinha. Até ficar meio termo, assim. Pera. Agora que eu parei pra pensar. Não. Dá licença. Se todo mundo tá de terno, o Peixoto vai tá de terno também, certo? Cara, eu vou ter que ver isso e... Meu Deus, velho. Olha isso. Não tem como. É o melhor personagem disparado, velho. Ó, tomem cuidado com o Peixoto assassino, hein. Nossa, é uma bosta essa R, né? De longe. De perto também, né? Nossa. Vamos? Pode, por favor. Que jogo ridículo, cara. Puta que pariu. Valeu. Valeu. Olha, Shotgun. Shotgun, Sniper. Mano, juro que se desse pra usar o Peixoto assim em todas as partidas, eu usaria. Mano, sem zoeira. Na gigantesca maioria... Ih, olha o mapa. Agora que eu percebi. Pera, aquilo tá marcando o local da galerinha? Não pegou. Olha isso, velho. Não. Não me mata, hein. Não. O que aconteceu? Você está ban... Eu tô banido do Fortnite. Derek e tu gameplays banido do Fortnite. Pera, eu não tô banido de verdade, né? Isso aí é do modo de juro. Por favor, Epic Games. Eu te amo, velho. Não me ban. Você está banido, a gente se vê, Derek. E aí, só? Ah, mano, eu pensei que ia até, tipo, sei lá, as pessoas se matar tudo. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal. Lembre de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se for comprar alguma coisa na loja, lembre de usar o meu código, exatamente como tá aparecendo na tela. Derek, tu me ajuda muito, cara. E, mano, temos um novo membro aqui do canal. E todo mundo que vira membro vai ganhar um salve em vídeo. Então, o salve de hoje vai para o Bruno Firmino. E tu é, cara. Muito obrigado por patrocinar o canal. Me ajuda muito, com certeza me dá um up e me ajuda a pagar uma coxinha na escola. Então, é, valeu. Tamo junto, Bruno. Falou! Mas é isso, molecado. Mais uma vez, obrigado por assistir. Vocês são foda. Tamo junto. Me segue nas redes sociais. O meu Twitter e o meu Instagram estão aí na descrição. E é isso, mano. É nóis. Falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho